Música Salve e salve lá no canal, beleza? Mais um videozinho de Fortnite aqui, mano Quem é novo no canal, se inscreve, deixa aquele likezinho aí, ativa as notificações Live todo dia pela Twitch, rapaz Então vamos que vamos aqui, vou jogar um solo aqui Vou tentar matar uns caras aqui nesse solo, mano Então vamos que vamos aqui O cubo tá evoluindo, tá andando, já fiz duas marcas ali, cara Um aqui, outro ali Ele tá indo pra torres torta, cara Então vou ver onde eu vou cair Vou cair lá no parque agradável, mano Torre torta aqui, tem muita treta aqui, então Vamos embora, vamos tentar aqui Matar a quantidade de kill aqui, mano Agradável, considerável aqui Eu sou ruim, eu tô ligado que eu sou ruim aqui Mas vamos tentar pegar uns kill maroto aqui no Fortnite, mano Rapaziada, deixa esse like aí, mano Deixa esse like, não esquece do like Rapaziada, compartilha o vídeo, mano Vamos embora pegar aqui Uma 5k de inscritos, rapaziada Será que tem negro por aqui, mano? E agora não tem ninguém aqui Eu sozinho, cara? Não, não, olha um cara aqui, velho Tem um baú aqui no meio? Não tem baú Vixe, cara, que negócio é esse? Fecha a porta Entrou fecha, rapaz Entrou fecha Não deixa nada aberto, não Tem um baúzinho aqui em cima, hein? Sniper Arruma um inventário, rapaziada Tá do meu lado Tá na casa do lado esse cara Entrou na casa Fecha, rapaziada Fecha Eu preciso de um shield aqui Vamos ver se tem shield por aqui Eu acho que eu já sei onde é que tá esse shield Ah, o baú aqui Tá louco, velho Cadê meu shield, cara? É, tá rolando uma treta braba aí Já Nossa Eita, rapaziada Chegou visita aqui Tive que atender lá, né, cara? Chegou alguém aqui tocando, meu tio Vamos embora Vamos continuar o vídeo aqui Ó, louco, cara Eu quero shield, mano Ó, já tem um cara ali já Rapaziada Eu preciso de shield aqui, mano Vamos tentar pegar um shield aqui Rapidão Procurar um shield aqui, cara A casa ali Não foi ninguém ainda Shield, shield Cadê você, cara? Vamos embora Vamos embora Nem queria, nem queria, nem queria Peguei uma K, mano Uma K lendária Vamos embora agora pra batalha aqui Demorei ali, velho Demorei, demorei Olha os caras se matando lá, mano Tá matando uma Snipe Mano, eu vou chegar lá fininho, cara Vou tentar matar um Quando o cara matar ele Eu vou matar um, velho Se liga, hein Olha, o cara não me viu ainda Quer ir na 12, filho? Você é louco, tio Você tá louco, hein Eita, que arma, cara É melhor eu levar um É melhor eu levar isso aqui, rapaziada Deixa eu pegar mais material aqui Só um tiro de 12, cara Vamos dentro da Snipe ainda Acho que não lotearam ali ainda não, velho Será que não lotearam ainda? Não, lotearam não Tem um baúzinho aqui ainda Shield, shield E apareça, por favor Que bom aqui, hein Na garagem aqui Sempre tem um baúzinho na garagem, rapaziada Vixe, não tem nada de bom O que é que tem aqui? Mais shield Munição deve ter aqui em cima Não tem nada aqui em cima, não Vamos nessa casinha aqui da frente Ó, deixaram uma Snipe aqui pra trás, ó Já teve já um tiroteio aqui já, hein Vamos pra safe, vamos pra safe, Likana Vamos pra safe, cara Ó, já tem um cara aqui, ó Eu errei, né, mano Era pra eu ter tirado na cabeça Nice, ciclo Mais Tá ligado Fica dormindo, parceiro Não dorme não, cara O cara ficou parado, mano Eu espero que ele tenha um shieldzinho pra gente, velho Dois kills aqui Fácil, fácil O que ele deixou aqui pra gente, cara? Ô, rapaz Tá ligado que já tem Snipe aqui já, né Os caras já não tiraram em mim já, mano Tá vindo costa aqui Tá por aqui o cara Olha lá É, não fica parado não Que você toma Ó, ô, rapaz Achei, filho Cadê ele? Cadê o cara, mano? Ah, eu não machi o cara, não Ele veio dali, velho Olha o cara aqui, ó Nossa, seninha Um cara dormindo aqui, velho Nice Mais um kill fácil, mano Rapaz, eu preciso sair daqui, velho Olha o outro cara aqui, ó Olha o outro cara aqui, ó Olha o outro cara aqui, ó Ixi, rapaz Tá tirando em mim Tá tirando em mim Opa, tem outro Tem outro aqui, cara Aqui, velho Nossa, mano Vai, 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 vai Briga de sniper, hein, rapaziada Vamos tentar aqui Ó, o cara caiu, desceu Tem outro aqui embaixo, mano Tem outro aqui, rapaziada E tem outro aqui na frente Ó, o cara aqui, ó Nossa, seninha Meu Deus, cara Vai, 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 vai Aparece lá, tio Nossa, safada Tirou em mim Olha isso, mano Cê é louco, tio Olha o outro cara aqui, velho Olha o outro cara aqui, velho Vamos encher aqui Vamos encher aqui Já vem a tempestade, velho Tem que ficar ligado na tempestade, hein, rapaziada Mais um kill Fácil, fácil Fácil, fácil, hein Vamos sair daqui Que a tempestade já tá vindo atrás, rapaziada Cê é louco, tio Eu tô ligado que tem um cara aqui Nossa, matou Mataram o cara já Nossa, mano Eu errei tudo, velho Olha o outro cara aqui, mano Tem outro aqui, ó Esse aqui já morreu, já Nice, rapaziada Cê é louco, tio Olha como é que nós vai nas knives Olha o louco, cara O cara aqui Nossa, velho Não, não Marotei demais, velho Sacanagem Eu me esqueci desse cara Pensei que tinha morrido, rapaziada Então é isso, rapaziada Quem gostou do vídeo Deixa aquele likezinho maroto, família Se inscreve no canal Falou Fui Falou Obrigado.